Olá, sou o PowerPilot, seu novo assistente de inteligência artificial. Posso conversar com seus dados através do WhatsApp. E agora você contrata sua própria Yaru Azure. E eu cuido da mágica, totalmente sua, segura e garantida pela Microsoft. Me pergunte o que quiser no chat e eu trago insights em tempo real, sem compartilhamento de dados com outros clientes. Sou exclusivo da sua empresa. Veja como é fácil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri